Ele já sabia que estava com o vírus, ele me passou de propósito. E ele dizendo que já tinha feito o exame há seis meses, que não tinha nada, que estava bem, que só tinha uma parceira e não sei o que. Enfim, passado um tempo, eu havia feito o exame, fiz um teste rápido, deu positivo. O meu mundo caiu, desabou, fiquei mal, muito mal, muito mal. Achei que eu tinha um ano de vida, que eu ia ficar magra, esquelética, que a minha vida tinha acabado. Depois de chorar, depressão, fiquei em depressão durante 15 dias, tive que ir para a casa da minha mãe. E depois que eu passei essa fase, essa primeira fase, que é saber se você está infectado, eu respirei. Tive que contar para a minha mãe, porque eu não tinha como não contar para alguém. Eu fui no posto e conversei com a psicóloga, assistente social, que nesse momento foi a pessoa que me deu muito suporte. Me mostrou coisas que eu não estava enxergando e comecei a ir na Infecto. Tudo comigo aconteceu muito rápido. Eu me infectei e, tipo, em 10 meses, meu CD4 abaixou muito, porque eu entrei numa depressão. Dizem que isso influencia, enfim. E aí eu tive que entrar com os antirretrovirais. E hoje eu estou tomando cerca de 6 meses. Tenho efeitos ainda colaterais. Uma indicação, tá? Mas estou indo bem. Eu, assim, eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que quando você, eu nunca me imaginei nessa situação, nunca me imaginei aqui hoje. É o que todo mundo acha que nunca vai acontecer com você, né? Só que aconteceu, eu tive que aceitar, que absorver. Hoje eu estou um pouco melhor, não estou muito bem, porque eu acho que ainda tenho muita coisa, eu tenho muita caminhada pela frente, mas, tipo, tá, estou infectada, então vamos tentar uma solução. O que é a medicação? Ok. Vamos tomar, vamos acertar uma combinação? Legal. E vamos viver. O legal disso tudo que eu tirei, eu comecei a malhar, eu mudei minha alimentação, eu bebia muito, hoje em dia, eu estou mais seletiva em relação a relacionamento afetivo, né? Isso me fez amadurecer, eu amadureci uns 10 anos, assim. Quando você não tem nada, você acha que você é invencível, que você pode tudo, que você é uma mulher maravilha. E é isso, eu estou bem, existem doenças muito piores, assim, eu não quero classificar muito pior, porque nada é muito pior do que, assim, mas existem doenças mais graves, porque as pessoas criam um bicho de sete cabeças, assim, do HIV, eu também tinha antes de eu ser infectada. Eu estou bem, lindíssima, belíssima, poderosíssima, entendeu? A única coisa chata disso tudo é o preconceito. A parte afetiva é ruim. Estou sozinha hoje, desde que praticamente descobri, né? Estou sozinha, virgem pura e imaculada. Você está rindo? O negócio é sério. Ó, estou aí. Vamos ver, né? O que acontece. Não crio expectativas. Não posso. Vai acontecer um momento. Entendeu? Eu não falo pra ninguém, só quem sabe é minha mãe. Entendeu? Não está escrito na minha cara. Muito pelo contrário. As pessoas têm a visão de que a pessoa com HIV são magras, esqueléticas. Isso daí, até eu mesma estou comprovando, né? Que isso é uma coisa que, se eu não falasse, talvez você poderia até nem saber. Não está escrito na cara. As pessoas gostam de julgar você pela aparência, as pessoas têm preconceito. Tem sim. Eu estou priorizando estar perto e fazer amizades e conhecer pessoas positivas. Não que eu não queira mais as minhas amizades. Eu só troquei de lugar. Deve ser uma luta diária. Sim. Cada dia é um e você nunca sabe o que vai ser amanhã. A qualquer hora pode acontecer alguma coisa errada e eu ir parar num hospital, não sei. É. Qualquer dia você pode ser atropelado na rua do mundo. Também. Mas a gente vai levando, vai tocando conforme dá. Agora, a minha prioridade nesse momento são essas. É procurar me sentir bem e fazer as outras pessoas. A gente vai procurar ajudar as pessoas, o que eu posso, dentro do limite do que eu posso ajudar. Deixa de lado e você vai ver que você nem percebe que você está doente. Você vive o teu dia a dia. Você vive bem. Você esquece que você tem a coisa. E a partir do momento que você esquece, você vive. E quando você vive, você está transmitindo uma coisa boa. E isso reflete diretamente no teu organismo. Esperança para o futuro? Com certeza. Com certeza, minha irmã. Eu espero em Deus que um dia pareça um remédio, né? Que a cada conheço, que não é só nós que estamos, mas em outra área de pessoas já temos. Eu vivo hoje, entendeu? Sem se preocupar com amanhã. Porque é difícil de fazer, por exemplo, eu sou muito metódico, entendeu? Eu tenho a maior vontade de ter filho. Foi um sonho que se interrompeu na minha vida. Então, um dia, eu já fico pensando assim, como é que vai ser o dia que eu quiser ter o meu filho? Eu gostaria muito que fosse um filho natural, né? Mas também já fico pensando no que seria poder adotar uma criança, né? Ai, ai. Tenho o sonho de retomar faculdade, né? Ou seja, voltar para a academia, terminar o curso superior que eu não terminei. Muita coisa se interrompeu na minha vida, também, às custas do que eu imaginava que a minha vida tinha acabado, né? Hoje em dia eu já sei que isso não vai acontecer. Foram há 14 anos atrás e isso, para mim, ter ganhado um ano a mais, eu sei que dependeu da minha força de vontade pessoal, do tratamento e do apoio que eu recebi no serviço de saúde, mas também tem a ver com isso. De que Deus é Deus, na realidade, quem dá o tempo que a gente merece. Entendeu? A gente tem que confiar nisso também. Não sou eu que vou delimitar quanto tempo eu vou ficar aqui. A gente tem que viver a vida, tem que acordar, levantar e procurar ajuda, procurar o psicólogo, procurar atendimento médico, entendeu? Para saber exatamente o que tem, como foi transmitido, entendeu? E como se conseguiu se cuidar. Eu só queria saber onde você está feliz. Hoje, hoje, ah, eu estou feliz no inverno, felicíssimo. A gente tem que viver hoje, um dia de cada vez, né? Sabe, que a minha vida, há uns 3 anos atrás, estava muito sem direção. Eu não queria saber de porra nenhuma, entendeu? E agora, eu quero fazer faculdade, assistência social, psicologia, sabe? Eu quero fazer faculdade, é agora. E agora, eu quero fazer faculdade. Não há prova de amor maior no seu relacionamento sobre o desbordante. Tem 0,0 alguma coisa de chance de transmitir para o outro. Eu acho que em cada um, você não precisa de um pouco de carinho. Um sorriso, um abraço, você deve se sentir bem. Você vai vir mais aqui ou só? Eu acho que em cada um, você não precisa de um pouco de carinho. Música Música Acabou! Música Acabou! Música Obrigado, hein? Obrigado não, 500 reais, bebê!